Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game de hoje é esse aí, Cosmic Carnage, um jogo que foi lançado em 95 exclusivamente para o Sega 32X, e que foi criado pela Almanic Corporation, empresa essa que foi criada por um dos designers, um dos produtores, que tinha trabalhado na Tecno Japão e também na Square Enix, isso muito antes. Bom, esse game também foi publicado pela Sega, e ele traz na história um monte de criminosos que estavam seguindo o destino para um outro lugar, e a nave deles sofreu um acidente. E durante esse acidente, sobrou apenas uma nave de fuga, então esses prisioneiros resolveram que a única solução para eles sobreviver, ele seria fazer um torneio entre eles mesmos, e decidir quem poderia usar a nave de fuga. E aí começa o jogo. É um jogo de luta 2D, claro, e que traz uma mecânica com armaduras que podem ser usadas por alguns dos personagens, e que modificam parte do corpo, seja os membros do acima ou abaixo, como braços e pernas, e também tronco. E tem uma jogabilidade assim, muito travada, né, para dizer a verdade. Na época do lançamento, esse jogo foi considerado um fracasso, né, ele foi chamado também de jogo muito ruim, ele é considerado um jogo muito ruim. Inclusive, ele é considerado também o sucessor espiritual do Fight Masters. Não sei se vocês conhecem, né, é um jogo bem antigo de Mega Drive, inclusive eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, né, naquela série, é... na minha série Revirando Lixo, né, que eu fazia antigamente, e que tem até algum tempo que eu não faço, né. Inclusive, vou deixar até no card para vocês conferirem esse jogo. Bom, esse jogo é considerado o sucessor espiritual dessa tranqueira, né, do Fight Masters, né. Então por aí você tira como é que o jogo é ruim, né. Bom, mas jogando ele, rejogando novamente, ele nem é um jogo tão horrível assim, né. Ele é bem melhor do que Fight Masters. Tem algumas coisas interessantes, né, mas nada também que seja... chame tanto a atenção assim. Mas é um jogo curioso, ele foi, assim, um dos jogos exclusivos do 32X. Nasceu e morreu nesse console, e eu acho que vale a pena te conhecer ele. Você quer conhecer? Então vem comigo, vamos lá, vamos conhecer essa tranqueira aqui. Vamos entrar aqui direto. Vem que o jogo é bem simples, né, só tem o modo 1 player, 2 player e option, né. Como já está tudo configurado, vamos jogar sozinho mesmo, então é 1 player, vamos lá. E aí temos a tela de seleção. Vocês estão vendo, temos 8 personagens, né, cada um mais bizarro que o outro. Tem um homem formiga aqui, uma mulher com cabelo de fogo, um ninja samurai aqui, ó. O que mais? Tudo o mais básico possível, né. Tem até um clone do Alien aqui, ó, da série Aliens. Um homem macaco, uma mulher naja, né, uma mulher cobra, e esse cara aqui grandão, cara, que é o personagem que eu melhor me dei bem nesse jogo, né. Vamos tentar com ele, então? Vamos lá, então. E como vocês veem, ele não tem opção para melhorar, né, para mudar a parte do corpo, né. São apenas alguns personagens, se não me engano, só essa cobra aí, a naja, né, e ele que não podem fazer modificações no seu corpo. O jogo, ele é bem difícil, ele é bem roubado, e tem que ter muito cuidado, porque a máquina rouba demais nesse jogo, cara. Ele tem um lance também dos fatais, também, aqui, mas eles são um pouco diferentes do Mortal Kombat, né. Aqui eles funcionam de forma mais ou menos automática, mais ou menos como era no Samurai Shodown, né. Você tem que terminar a luta com um golpe forte, e esse golpe forte vai despedaçar o inimigo, né, Dependendo da forma como ele pega, e dependendo do inimigo, né. Aí você tem que fazer o segundo round, aqui nós estamos no primeiro round ainda. Oh! Nós estamos de Rory, é, ele tem um Rory. Por isso que eu gosto de jogar com ele, né. O nome desse personagem se chama Taumach. E são todos seres alienígenas, né, não tem nenhum aqui parecido com um humano normal, né. Temos seres humanoides, mas nenhum deles humano, né. Humanoide seria que tem características humanas, como braço, perna e cabeça, né. Tronco. Dimensões assim, mais ou menos próximas. Como é o meu personagem ali, sendo que ele tem uma mão ali, que é tipo uma garra, né. Você vê que também o jogo, ele faz uso de zoom in, zoom out, como na série Samurai Shodown, né. Então, quando nos afastamos, os personagens ficam pequenos. Quando a gente se aproxima, eles ficam grandões, né. Vou tentar matar essa cobra, usando um golpe forte para vocês verem o fatal, né, do jogo. Só mais um. Uou! Olha, ó. Cortando no meio, vou sangue para tudo que é lado, né. Bem interessante, né. Parecido com o método, né, de fazer os fatais no Samurai Shodown também, né. Pra quem já conhece. E esse aí, como vocês estão vendo, o ninja, ele tem a possibilidade de modificar alguma das partes do corpo dele. E muda não só a aparência, né. Esse lance da modificação ali, ele muda os golpes e outros detalhes, né. Até os golpes básicos, não só golpes especiais, né. Tem golpes especiais que só vão ser conseguidos. Com determinada parte do corpo que você escolher. E até os golpes normais de alguns personagens mudam, né. Como socos e chutes. A posição deles muda. E vocês estão vendo também que dá pra quebrar essa armadura também, né. Eu já quebrei uma parte da armadura dele ali também. No caso aqui, eu acho que ele só estava usando um tipo de armadura, né. Não está aqui do corpo e ela já foi embora. E a máquina sabe ele afirmou muito bem, né. Vocês estão vendo também, né. E alguns personagens são meio pequenos, são meio ruins de acertar, né. Porque eles ficam abaixados. Então fica bem difícil de acertá-los. Ele é um jogo que eu tenho, inclusive, na minha coleção, né. Originalzinho, bonitinho. Mas hoje vocês estão vendo aí no emulador, né. Eu não estou jogando no console real. Porque dá muito, realmente, muito trabalho. Pra usar o 32X aqui de forma real. Pra capturar pros jogos. Então, nesse caso desse jogo aqui, eu estou jogando no emulador do Xbox Cachotão, né. Que é o console que a gente está jogando aqui, é o emulador do Xbox Cachotão. Que, nesse caso desse jogo, funciona perfeitamente esse jogo aí. Não senti diferença nenhuma. É. Ih, ele quebrou tudo agora. Aí você está vendo a verdadeira face dele, né. Que ele atura um ser negro ali, né. Um ser escuro, né. Estranho, né. Só dá pra ver o olhinho dele ali, né. Então, eu preferi, nesse episódio, pelo menos, fazer a captura. É, usando o emulador. Até pra conseguir uma captura de imagem melhor, né. Ah, o Alien também, ele não consegue ali. Como vocês estão vendo ali, né. Ele não pode... É... Modificar a parte do corpo. Então, são três personagens, né. Esse Alien aí, chamado Deamon. Deamon, né. O Talmak, que é o personagem que eu estou jogando. Toma. Ele é bem roubado, esse cara aí, cara. Ele é bem roubadinho. Gosto de não dar mole pra ela. Ah, como eu estava falando, também, o outro personagem, são três personagens. Ou seja, é esse Alien, esse Talmak, e a Naja, né, a Mulher Serpente. Nenhum desses três personagens pode fazer modificações no corpo, né. Bem interessante. Os outros personagens, você pode modificar o corpo todo. Eu não sei por que isso acontece, né. Mas, felizmente, é a regra do jogo. Vocês veem que o cenário é bem interessante, né. Tem... É como se fosse a caverna do Alien, né. Do filme Aliens mesmo, né. Au, inclusive ele bate com esse rabo ali, ó. Só falta sair aquela boquinha de dentro da boca dele, né. Aquele mini Alienzinho que sai da boca do Alien. Toma. Tentar matar com o golpe forte, sempre pra gente ver o fatal, né. A máquina escapa fácil, né, das magias. O tempo de carregamento pra fazer esse golpe aqui, esse aqui é um traz-frente, como se fosse o Sonic Boom do Gilly. Só que o tempo de carregamento dele é um pouquinho maior do que o... Do que costuma ser esses golpes que carregam. Isso atrapalha um pouco. Geralmente esses jogos que usam esse tipo de comando, geralmente é um segundinho pra carregar, né. Esse aqui não, um pouquinho mais do que isso. Matou? Matou, olha. Nossa, explodiu tudo, caiu os braços. Nossa, quanto sangue. E o bicho tá estribuchando ali no chão ainda. E aí vamos enfrentar esse homem com um cara de formiga, vocês tão vendo ali, ele modificou o corpo dele todo ali, ó. Ficou bem engraçado. Você vê que também tem alguns golpes que a máquina faz. A gente também pode fazer, tem alguns golpes que nós fazemos também, que fazem tipo uma espécie de zoom, né, na tela. Então você vê ali, o meu personagem tem um soco. Ah, esse aí, ó. Dá uma pirueta com um chute ali. Nossa, o bicho é um chato, maluco. Eu quero magia. Ah, como, cara. Pegou a magia, cara. Vem cá pra perto de mim, né. Pra cima dele, ele me bate, cara. Deserado, cara. Essa empresa que criou esse jogo, né, Ela criou também aquele Ivo de Super Nintendo, né, que era um jogo de evolução, né. Você começava de um ser pequenininho, né, de um ser da água, e ia evoluindo até chegar a um ser maior, né. Um jogo bem interessante, bem difícil do Super Nintendo, né. Meio raro, pouca gente conheceu também. E também a série Wonder Project, que saiu no Nintendo 64, né. Wonder Project 1 e 2. Essa empresa, ela teve uma curta vida, né, também. E esse aqui é um dos poucos jogos que é registrado dela também, né. Nossa. O que é interessante saber, né, com essas pesquisas que a gente às vezes faz, né, pra contar um pouquinho da história do jogo. A gente descobriu que, né, eu descobri que tinha sido feito por essa empresa, né, era de um criador, um dos produtores da Tecno, no Japão, né. A empresa que fez o Double Dragon, né. E alguns outros jogos aí, bem clássicos, né. Ah, matei de Rory. Ainda quebrou a armadura dele toda. Ele tá um a um. Esse lance desses prisioneiros, né, lutarem pra... Pra ver quem vai fugir na nave de fuga, né. É, tem uma surpresinha no final, mas eu não vou contar não. A gente vai ver junto aí no final, né. Pra vocês verem. Acontece uma situaçãozinha aí, que é interessante. Fica aí vendo o vídeo até o final que vocês vão ver. Hahaha. Caraca, ele é chato, cara. Olha só, ele vem com essa pirueta dele ali, mano. Pra tudo que é lado. Ah, não. Não tá ajudando a magia, não, cara. Ele tá defendendo tudo, cara. Isso, pega 3 tempos. Pegou e matou, cara. Que sorte. Explodiu a cabeça dele ali. Como eu disse, né. A máquina é bem roubadinha. Tem que ficar atento. Porque ela sabe usar muito bem os contra-ataques. Uma magia, né. Pra impedir o nosso progresso aqui. Tem mais um personagem, né. Que não usa também. Usar nenhuma parte da armadura. Então, são 4, né. Dos 8 personagens. Apenas 4 podem fazer modificações no corpo, então, né. Esse homem macaco aí também é muito chato, cara. Ele tem um golpe. Ele agarra a gente também. Joga pra tudo que é lado. Sabe aquele golpe do Wolf, do Virtua Fighter? Que ele pega o cara e começa a rodar para tudo que é lado? Ele tem um golpe parecido com isso aí, cara. Inclusive, por conta desse golpe, eu achei que esse jogo tivesse sido produzido pela SEGA. Até porque, na tela de título, a gente só vê o nome da SEGA, né. No final do jogo que aparece essa Almanic Corporation, que seria a produtora real do jogo. A SEGA entrou como apenas publicadora dele, né. Mas, na tela de título, não faz nenhuma referência a essa empresa. Inclusive, até por esse golpe, eu falei, ah, o jogo é da SEGA mesmo. Porque esse golpe aí é do Wolf, né. Do Virtua Fighter. Não foi isso, não. O Wolf não tem energia, né. Ah, mas olha só, esse giro de corpo dele ali, é muito chato, cara. Tira quase tudo. E como vocês vê, eles pulam a magia da gente com uma possibilidade enorme, né. Vai a gente pular essas magias aqui com essa jogabilidade dura desse jogo aqui, cara. Você vê que o boneco tem uma movimentação bem estranha, né. Bem esquisita. Eles parecem que são meio que desmontados os personagens. Parece que foram montados, né. Uma coisa assim, que me lembrou até um jogo bem antigo do Mega Drive, chamado Ernest Evans. Não sei se vocês já jogaram, né. Onde o personagem é montado mais ou menos parecido com isso aí, né. O personagem era todo montado, né. Eu não sei como explicar pra vocês entenderem, né. Mas o personagem não era um objeto 2D todo desenhado de uma única forma. Mas era um montado por parte, né. Ah, miserável. Vai ficar fazendo isso toda hora. Esse tempo de carregamento, aquele golpe que a gente vai passando do inimigo, atrapalha. Porque é um pouquinho grande. Tá vendo, a gente tenta fazer uma magia e depois fazer aquilo e não consegue. Por causa do tempo de carregamento do Tosca, é meio chato. É maior do que deveria ser. Ah, a gente tenta fazer um monte de paz em outros jogos, né. E ele com esses braços longos, ele usa e abusa o agarrão nesse personagem. Não sei nem como é que ele ainda não fez esse agarrão especial que eu falei pra você, né, filho. Ele tem igual ao do voo. Ele arranca um palo enorme de sangue, né. Ah, não saiu, cara. Tempão carregando ali, cara. Miserável. Eu ganhei no tempo, cara. A gente ficou enrolando ali. Não quis aceitar nada. O importante que a gente ganhou, né. O importante é ganhar, sempre. E agora vem esse personagem aqui com cabelo de fogo. Vê que só a máquina, né. Infelizmente, consegue fazer as modificações ali no corpo. O personagem, como eu expliquei já, ele não tem essa capacidade. Por razões que eu não sei. Se você souber, diga que ele usa como é que tá aí. Mas eu acho que é cachorro, né. Uma mulher. Ó, a boa armadura dela toda. Esse lance de alguns golpes, né. Fazer esse zoom aí, né. É bem interessante, cara. Coisa que eu, pelo menos, não vi em outro jogo, né. Se tiver outro jogo que faz isso, por favor, também, comente aí. Jesus! O gráfico do jogo é até relativamente interessante, né. Como eu falei. 32X era um add-on do Mega Drive. E teve pouquíssimos jogos. É um console que teve, acho que, em sua vida útil, acho que foi 39 jogos, se não me engano, oficiais lançados, né. Aqueles 39 jogos oficiais foram lançados para esse console, se não me engano, se não me para a memória. Pegou, uma diazinha. Pegou de novo? Oh, maravilha. Agora vem pra perto, vem. Mostra o aqui do papai. Ah, meu Deus. Por que que não sai, gente? E aí, meu Deus. Que meia hora carregando o troço, não sai. Ai, quebrou a armadura toda e... Caraca, explodiu a cabeça dela. Mano. Essa parte até me lembra um pouco aquela fase de bônus do Erty Ormidim, né. Esse cenário dela. Caraca, o corpo estribuxando no chão e jogando sangue pra fora. Bem zoado, né. E aí, vamos enfrentar agora esse grandalhão aí também, com armadura de prata. Parece até o Samurai de prata do Wolverine, né. O cara não... Guerra de sangue na unha! Ai, meu Deus. O Rory, nesse jogo aqui, ele não é muito efetivo. Porque ele faz, tipo, parada ali no chão, ali, né. Ele praticamente não sai do chão. Caraca! Meu Deus! Aceita alguma coisa, cara? Aceita, aceita, aceita. Cheirou muito pouco sangue dele, cara. E ele tá arrebentando com a minha cara aqui. Nossa! Aqui, esse Rory dele, ele faz praticamente... Para! Nossa! Cara, eu joguei com esse bicho, cara. É totalmente inútil esse chute dele, cara. Só a máquina sabe usar esse chute aí no momento certo, né. Que ele pula e vai por cima da cabeça, né. Ele é só do cara com o joelho ali. Em chamas. Tentei usar esse golpe. É completamente inútil contra a máquina. A máquina você abaixa. Bate na gente. Faz de tudo. Faz o diabo, mas não pega nela. Morra na gente ali. Ah, ali ele pula, cara. Meu golpe, cara. Ah, aqui é isso, cara. Ele levantou já me batendo nisso. Mara que ele perca esse golpe, né. Quebrei a armadura dele ali. Ah, pegou de novo. Isso! Já levantar arrebentando ele com isso aqui. Vai ser assim até o final, parceiro. Até o final. Ele levantar do chão já que eu vim com esse Rising Taco aí. Rising Taco não, né. Burnackle. O Terry tinha um golpe desses também. Burnackle. Ah, não conta o tempo que tá o jogo carregando a luta. Vamos pegar o primeiro, né. Vamos aceitar o primeiro. Ah, não acredito. Ele fez counter com isso aí, cara. Será que eu vou perder, cara? Ele juntou, mas só defende tudo. Chegou. Chegou. Tem que ir até o final agora. Isso. De novo, ele defendeu, cara. Nossa, mãe. Ele me deu fatal ainda, cara. Meu Deus. Desgraçado, cara. Não tinha a chance de ganhar. Ele ficou roubando, cara. Ficou dando counter no meu golpe ali com isso ali. De continuar, né. Fazer o quê? Vamos continuar. Nada mudou. Já começa a luta fazendo aquele ali, né. Ali, cara. Ele já levanta batendo. Ele tava... Ele tava... Não era pra ele fazer isso. Quebrou a armadura dele. Beleza. Tinha que quebrar o pé dele, mano. Essa armadura, essa parte do pé dele é ele que permite ele fazer isso. Ele defende, cara. Sempre. E não tira sangue na defesa, pelo que eu tô vendo, né. Não sei se é por causa da armadura. Ele quebrou mais um ataque da armadura dele. Ele matou. Acho que quebrou a partir de cima. Quando ele tiver com armadura, não tira sangue. Mesmo na defesa. Ah, por que pega isso assim, cara? Ah, mentira, cara. Mentira que o bicho jogou. Caramba, o bicho não toma, cara. Impressionante, cara. Tem que quebrar essa armadura dele, pra poder ele começar a perder sangue. Que isso, cara? Ele levanta, cara. Já trouxe dona a gente. Ah, mentira, cara. Mentira. Roubado, roubado. Por que não aceita, cara? Por que não aceita? Por que não aceita? Por que não aceita? Por que não aceita? Ah, ele só estoura. Aí, aí ele joga. Meu Deus, cara. Aí eu tento pular, ele faz a porcaria ali no alto. Agora que ele não consegue mais fazer. Esse golpe maldito. Bombado, cara. Ah, ele faz com outro botão. Como, gente? Eu vou ganhar desse jeito? Aí ele bicho agarra no chão. Caraco! Safado, cara. Outra vez que eu virei, eu não peguei ele por último assim, não, cara. Nem lembro quem foi que eu peguei por último, mas não estava roubando desse jeito, não. Ele escapa, cara. Ele consegue vir andando e me jogar, até eu no chão, cara. Queria que ele pegasse, aceitasse. Igual ele estava aceitando na primeira luta da gente. Que isso? Pegou maluco, não sei como, mas pegou. O cara pegou o Rory do outro lado ali. Isso, pegou tudo agora. Tem que fazer antes dele levantar, pelo que eu estou vendo. Tem que ser antes dele levantar. Tem que dar no vento, tem que calcular direitinho. Jogar no vento aquele golpe ali. A gente tem que derrubar ele uma vez primeiro. O negócio é derrubar ele, isso aqui é o problema. Olha só, cara. A coisa é quebrar essa armadura, essa parte de cima, para ele poder perder sangue na defesa, né. Ele não aceita, cara. Ó, quebrou. Agora pegou. Vamos perder sangue na defesa agora. Isso, agora está perdendo sangue na defesa, Otávio. Agora vai morrer, vai sendo até o final. Um segundo. Uoooooooooooooooooooooo. Tô tudo. Foi, explodiu a cabeça dele agora. Acho que ele era o último, né. Se foi o último, acabou o jogo. No jogo não temos chefe, é um final próprio. São só os oito personagens do jogo. E cada personagem enfrenta, né. Um personagem diferente no final. E aí acontece aí, eu consigo pegar a nave de fuga, fui o ganhador do torneio, mas o que que aconteceu? Não tive tempo para fugir cara, não tive tempo suficiente. Ou seja, o jogo, para você ver o final, você além de ter que ganhar o torneio, você tem que dar ele rápido ainda por cima, você tem que matar os inimigos rapidamente, senão você ganha o torneio, vira o jogo, mas a nave explode lá no planeta junto com você. Uma pena né. Bom galera, com esse final tosqueiro aí, eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe seu like, se não estiver inscrito no canal e gostou do conteúdo, por favor se inscreva também, tá ok? Não deixe de comentar aí, dizer para a gente que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série, tá ok? Agradeço quem assistiu até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau tchau.